Fala galera do Corelma Predador, fala galera do Esquadrão Triesportivo, hoje eu vou fazer aqui a terceira etapa da categoria papel 10 metros do torneio do Esquadrão, vou mostrar aqui 10 metros no pé dessa cadeira, portanto meu pé vai ficar aqui, beleza ali os 10 metros, 9, 6, 5, 3, 1, zerou ali, até aqui de 1 metro, tinha também no chão, e aqui deu cento e pouco centímetros, mais de 1 metro, e aqui está o alvo, assinatura do Anselmo, furei bem em cima, assinatura do do Anselmo, Misael nos Duranes, carabina, saque R146, chum destraque, 4,5, os alvos todos limpos, só, ok, vamos lá fazendo a cagada. Cuidado aqui para não desfocar o alvo. Opa! Aí! Opa! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O alarme despertou e parou de filmar. Dez, nove, nove, dez e oito. Bem na hora que despertou o alarme. Puta que pariu, velho. Então, galera, o vídeo foi esse daí. Não sei se tá valendo mais. O vídeo acabou sendo cortado. É, mas o que vale é participar. Valeu. Porra, velho.